Chegando mais sucesso aí, Cerveja Guaraná, o Joslon do Ciclacos e Maurício do Forró ao vivo E o telefone para contato é o 97471253 Guardo na boca o sabor dos teus beijos, É grande o desejo de voltar, te encontrar Foi pintando o clima, pedi uma cerveja, E ela tão tímida, pedi o Guaraná Toquei no teu corpo e beijei tua boca, E aí me entreguei sem ter medo de amar Sem esta mulher estou vivendo um sufoco, Não como, não durmo, se ela não voltar Dói, dói amor, como eu preciso te encontrar Vem por favor Diga pra mim aonde está Oh, que essa é o sucesso Joslon Ciclacos e Maurício do Forró Esse é o grupo musical Pra galera curtir e se apaixonar Guardo na boca o sabor dos teus beijos, É grande o desejo de voltar, te encontrar Foi pintando o clima, pedi uma cerveja, E ela tão tímida, pedi o Guaraná Toquei no teu corpo e beijei tua boca, E aí me entreguei sem ter medo de amar Sem esta mulher estou vivendo um sufoco, Não como, não durmo, se ela não voltar Dói, dói amor, como eu preciso te encontrar Vem por favor Diga pra mim aonde está Oh, 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 oh Se a moça do café não demora Se eu não parasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E oh, que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E oh, que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na tua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E assim Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na tua Sem encaixar na tua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu Foi mais forte que eu E você E aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na tua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Sem encaixar na tua Aqui mesmo na rua, era pra ser agora Quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora E aí, tá chegando mais cesso pra galera se apaixonar Jôs Vão Ciclados e Maurício no Forró, ao vivo E o telefone para contato é o 9747-1253 Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela Disse pra eu entender, encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda que conto tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim O sucessor Josuano Ciclados e Maurício no Forró, ao vivo Um alusão pra galera de Bucano E essa galera legal aí Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras, por favor, entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Esse é o Grupo Fiscal, ao vivo Eita, mais um sucesso apaixonado aí de Julio Nascimento Esse é o Grupo Fiscal Josuano Ciclados e Maurício do Forró, ao vivo Quero me falar uma história amigo Do que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trancada Me bota a colher Me põe pra dormir Me faz um carinho Com tanto jeitinho E ainda fala Que eu sou o corninho Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte Volte Mas sei Que eu estou te esperando Gostoso É viver Te amando Oh linda Não demore Lá no cabaré Volte Mas sei Que eu estou te esperando Gostoso É viver Te amando Confesso que estou Apaixonado E vivo sofrendo Nessa ilusão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Jôs Jôs Vão de Cicladas E Maurício do Forró É show Vão de Cicladas Vai ser Vamos lá O que é Amém Lá no cabaré Para curar Seja Vão de Cicladas Mai Vão de Cicladas 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 Me deixa amarrado, em casa trancada Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com tanto jeitinho E ainda fala que eu sou coruinho Oh linda, não demore, lá no cabaré Volte, mas sei que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore, lá no cabaré Volte, mas sei que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando E assim, confesso que estou apaixonado Eu vivo sofrendo nessa ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Eita, esse pregão é para relembrar E esse é mais um sucesso apaixonado Josuão Ceglados e Maurício Forral Vivo Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor, logicamente É o nosso coração É o nosso coração A estrada é o tempo E o nosso coração Vivo estacionado Vivo estacionado Na garagem Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor, logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer E socorrer Eita que é sucessor José Cláudio e Maurício do Forró ao Vivo Pra galera curtir e se apaixonar Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas olha a pena Eita bregão Essa das antigas Pra galera curtir e se apaixonar Sim Eita bregão Não dá pra você Não dá pra você Eita bregão Eita bregão Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Você só pensa em gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Se algum dia eu me deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Eu não consigo mais ter nada E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Mas se o problema é teu marido Que tá procurando Um dia nos vagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eu soubesse O que eu faço contigo Quando passo o amor Eu te passo de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagina se eu soubesse O que eu faço contigo Quando passo o amor Eu te passo de laranjinha Chupo você todinha E você gostou E vamos embora Deixe esse cara Por favor E vamos embora Deixe esse cara Por favor Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Mas o problema é teu marido Que tá procurando Um dia nos vagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eu soubesse O que eu faço contigo Quando passo o amor Eu te passo de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagina se eu soubesse O que eu faço contigo Quando passo o amor Eu te passo de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Mas vamos embora amor Deixe esse cara Por favor E vamos embora amor Deixe esse cara Por favor Música 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 Mas que boca gostosa Tem gosto de moranguinho E seu PJPV combina Com a taça de vinho Mas que boca gostosa Tem gosto de moranguinho E seu PJPV combina Com a taça de vinho Além do teu corpo A tua boca O teu cheiro As noites de amor Acabou ligeiro Não tem coisa mais linda Que os seus cabins Música Música Além do teu corpo A tua boca O teu cheiro As noites de amor Acabou ligeiro Não tem coisa mais linda Eu quero te amar Minha baqueira linda Eu quero te amar Ei Acessou E o telefone para contato É o 97471253 Mas que boca gostosa Tem gosto de moranguinho O seu PJPV combina Com a taça de vinho Mas que boca gostosa Tem gosto de moranguinho O seu PJPV combina Com a taça de vinho Além do teu corpo A tua boca O teu cheiro As noites de amor Acabou ligeiro Não tem coisa mais linda Que os seus cabins Música Tá lindo o teu corpo A tua boca O teu cheiro As noites de amor Acabou ligeiro Não tem coisa mais linda Que os seus cabins Se esse fosse poder Era a mais linda do mundo Não precisa de joia E nem usar perfume Você me conquistou Com seu lindo olhar Minha baqueira linda Eu quero te amar Minha baqueira linda Eu quero te amar Minha baqueira linda Eu quero te amar Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Música Esse é o Grupo Buscal Jôsson Ceglados E Maurício Forral Vivo Música Hoje eu não tenho hora De voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô maluco de desejo Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Não deixa ela ver Eu estou na par E se ela ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa E tenta uma história Com uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de pouco E meu carro quebrou Hoje eu não tenho hora Hora de voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô maluco de desejo Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Não deixa ela ver Eu estou na par E se ela ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa E tenta uma história Com uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de pouco E meu carro quebrou E aí Quer casar comigo? E aí Quer casar comigo? Escute essa canção Que eu acabei de fazer Que eu acabei de fazer Não vou falar de gasolina Nem falar de traição Eu quero falar de você A tua boca me fascina E na hora do prazer E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada A noite passada Sonhei com você Um sonho de agonia E você partindo E eu sem você Então acordei com medo Então acordei com medo Fiz essa canção Para o pedido Você é meu sonho E um bom E no fim dessa canção Você vai ter que decidir Outra vez Outra vez eu lhe pergunto Eu deixei Eu deixei Eu deixei Eu deixei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá de calor, gastar o meu dinheiro eu não tô a fim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Convida as suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Convida as amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma, fala besteira 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 Vem tomar uma, fala... Vem tomar uma... Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala... Vem tomar uma, fala... Vem tomar uma 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 Que tá esperando ser chamado Vaqueira entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Olha o vaqueira Entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Olha, valeu Valeu, pôs no chão Entrou na disputa E vai ser campeão Olha, valeu Valeu, pôs no chão Entrou na disputa E vai ser campeão Esse cavalo é ostentação Cavalo é ostentação É o cavalo preferido Do patrão Esse cavalo é ostentação Cavalo é ostentação É o cavalo preferido Do patrão Olha, prepara o gado Quando passa a boiada Hoje tem festa na fazenda E vai até de madrugada Olha, prepara o gado Quando passa a boiada Hoje tem festa na fazenda E vai até de madrugada Meu cavalo tá banhado Tá todo arriado Na pista do risco Que tá esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado Tá todo arriado Na pista do risco Que tá esperando ser chamado E vai até de madrugada Valeu, pôs no chão Entrou na disputa E vai ser campeão Esse cavalo é ostentação Cavalo é ostentação É o cavalo preferido Do patrão Esse cavalo é ostentação Cavalo é ostentação É o cavalo preferido Do patrão Olha, prepara o gado Quando passa a boiada Hoje tem festa na fazenda E vai até de madrugada Olha, prepara o gado Quando passa a boiada Hoje tem festa na fazenda E vai até de madrugada Meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do esquenta esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do esquenta esperando ser chamado Valeu! Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pênis É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Uma, tô tipo bom, pias vín GRABOM, pública, nada Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá Vai tá, 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 tá gemeinsam interview Levim Vários homens bomba, 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 bomba ali Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários peitos É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O manto é tipo bombinha, espina, bomba ou granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Sucesso! A CIDADE NO BRASIL